A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas sublimei minha dor A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas sublimei minha dor Aonde eu não pensava em chegar Eu cheguei O que era impossível Conquistar Conquistei Neste corpo mortal Vi o poder do meu Deus Vou além dos limites Que sonhei Tudo posso Eu consigo Em nome de Jesus Pois o Deus poderoso Habita em mim Conquistar Já fica mais fácil Eu vou além dos limites Do homem Tudo posso Eu consigo Em nome de Jesus Jesus Pois o Deus poderoso Habita em mim Conquistar Já fica mais fácil Eu vou além dos limites Do homem Eu vou além dos limites Se eu Não foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso